Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar as notificações do aplicativo Rico Investimentos no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de desativar, de bloquear as notificações do aplicativo Rico. E acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos entrar em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo Rico. Está lá embaixo, está em ordem, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho logo aqui em cima em notificações, eu clico, o meu está permitindo, está exibindo. Nota que tem uma faixa em azul, tá? Para bloquear, basta vir aqui em cima no canto direito na bolinha onde está escrito exibir notificações, clicar e pronto, já bloqueei as notificações do aplicativo Rico, tá? Vou ativar novamente, somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Rico e venho aqui em cima neste ícone círculo, eu clico, venho novamente aqui em cima em notificações e venho aqui em exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.